Há um forte desejo no meu coração De ver a tua face e tocar nas suas mãos Sei que falho sou e tem coisas que não posso alcançar Mesmo sem poder te ver, sei que és real Posso sentir a sua presença de um modo especial Em muitas coisas posso perceber o teu amor Por isso quero te adorar, querido Senhor E mesmo reconhecendo a fraqueza do meu ser Há em mim um desejo de te ver Minda eu amarei diante de ti, Senhor Sei que a tua face não posso contemplar Então o meu louvor subirá ao teu altar Eu te adorarei Com toda a força do meu ser Quero consagrar a ti o meu viver Senhor Jesus O teu querer vem em mim realizar Quero para sempre Jesus te adorar Eu te adorar Eu te adorar Eu te adorarei Com toda a força do meu ser Quero consagrar Quero consagrar a ti o meu viver Quero consagrar a ti o meu viver Quero consagrar a ti o meu viver Senhor Jesus O teu querer vem em mim realizar Quero consagrar a ti o meu viver Quero para sempre, Jesus, te adorar.